Eu vou pra ver Mariana, Mariana sorrir e dançar, Mariana brincando na vida, tô correndo pra lá. E vou levando a sanfona pra gente cantar. Tem garota, birritota, Mariana, Mariana. Tem garota, birritota, Mariana, Mariana. É isso, eu estou de volta com o seu Espaço VIP e sua revista eletrônica. Esse programa, gente, que não para de receber convidados especiais. O programa hoje celebrando os nossos 17 anos no ar. E nós recebemos sim no primeiro bloco. Voltamos com ele pra celebrar com muita alegria. Ele que participou de muitas edições do Espaço VIP e traz a musicalidade, a alegria e a paixão pelo que faz. Valdonis, sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Espaço VIP. E nesse momento a gente está celebrando não só os 17 anos, mas trazendo boa música pro pessoal de casa. Trazendo o otimismo, porque através da música muita coisa vai acontecendo, não é, Valdonis? Com certeza. E passando essa mensagem que você passou no primeiro bloco. Queria lhe agradecer, agradecer a sua presença aqui no programa. E a gente falar um pouquinho desse resgate da cultura nordestina que você sempre fez nos seus grandes shows, nos grandes momentos, grandes eventos. E hoje a gente está com saudade disso e a gente precisa recordar um pouquinho, não é verdade? É, é, amiga. A gente, nós, eu vou falar agora numa categoria, nós artistas, sentimos muita falta dos palcos, da energia do público, isso tudo que nos move. Fora a outra parte, né, que é a parte do comercial realmente, né? Barriga seca não dá sono. Boi com sede, bebe lama. Então, assim, eu estou falando isso porque a cadeia do entretenimento, a cadeia dos eventos está muito sofrida por isso. Os técnicos de sonholdes, montadores de montadores de palco, músicos, enfim, todo mundo. Mas para você, artista, que está nos assistindo ou que faz parte desta cadeia, eu digo sempre que acredite, tenha fé, tudo vai passar. Peça sempre só saúde. Saúde eu acho que é o principal nesse momento, né? Com saúde a gente consegue tudo. Não sou profeta, nem tão pouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tira o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que controle o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lã, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Paulo Doni, sobre a nossa cultura nordestina, que você sempre expõe com muita alegria através da música, a tua vocação, a tua amizade com Luísa Gonzaga, o que te encanta mais na nossa cultura? Você acha que a gente consegue explorar bem essa cultura através da música? O cearense aí, que é sempre tão hospitaleiro, tão aconchegante, a gente trata tão bem os nossos turistas. O que você acha da nossa cultura? Como é que você trata? Porque você traz isso pra música, mas o que essa cultura traz mais reconhecedor pra você? Amiga, é muito rica, né? A nossa cultura é riquíssima. Se você fizer um mergulho, assim, profundo, você vai se inebriar com tanta coisa linda, com tanta coisa boa. Desde tudo, desde os cantadores, desde Ariano Suassuna, desde seu Luís Lua Gonzaga, desde Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo. Então, assim, você tem tanta coisa, as cantorias, os cantadores de viola, né? Os repentistas que são altamente inteligentes, muitas vezes sem estudo. Tudo vem, se você for ver e estudar, não é investigar, né? For fazer um estudo, vem dos repentistas de viola. Então, assim, eu sou encantado pela nossa cultura nordestina, pela obra do seu Luís. Eu vejo um futuro também que vem daí. Eu acho, assim, que... Uma música que tem letra, né, Valdonis? Muito, muito. Tem muita coisa boa pra você pesquisar, pra você ouvir, pra você aprender com a cultura nordestina. Que bom. Vamos fazer uma homenagem pra encerrar essa nossa cultura linda? Vamos nessa. Obrigada pela participação no programa, Valdonis. Eu que agradeço, minha amiga. Então, uma das músicas que eu gravei e que eu cantei várias vezes nesses 17 anos de Espaço Vivo. Meu coração é teu, quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra não sofrer se você for embora? Estrela da manhã, nasci para ser teu dia, viver do teu amor, é tudo que eu queria. Ai, coração. Ai, coração. Ai, ai, muitíssimo obrigada. E agora eu vou chamar a Carol. O assunto é sério, não é isso, Carol? A limitação, suplementação nessa época de pandemia com ela, Ana Cristina Wolf. Carolzinha, é com você. Pode tocar. Até a próxima.